Um acidente foi registrado às 16 horas desta terça-feira em Boa Vista da Aparecida. Um camaro bateu contra uma pedra no barranco da rodovia PR-484, proximidades do trevo de Boa Vista da Aparecida. Segundo informações, ele teria perdido o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma pedra. Os socorristas do SAMU que passavam pelo local prestaram atendimentos ao homem, mas ele recusou o encaminhamento ao hospital. O trânsito na rodovia não precisou ser interditado.